Reta final do nosso Clube da Bola! Matheus, coloca na tela pra gente, por favor, a galera da pelada, da nossa equipe de esportes da ND, tava lá presente hoje, na parte continental de Florianópolis, só craque na tela, né? Só jogador literalmente pesado. E Ancel, fala um pouquinho mais aí sobre esse desempenho dessa equipe. Ah, a partida só de alto nível, né, o Alisson. A galera foi botar uma bola hoje de manhã, o jogo acabou, acho que 9x7, não sei, acabei perdendo as contas. O melhor que o nosso time saiu ganhando de 5x1, mas tinha altitude. Aí a gente sentiu os 3 mil metros de altitude no segundo tempo, aí acabamos tomando a virada, perdendo 9x7. O que mais tem é jogador com um travesseiro embaixo da camisa aí na foto. É, jogador com talento, né? Talento no ataque, talento na defesa. Ô, Jean, hora do abraço, teu alô pra galera aí, reta final do nosso programa. Ah, eu até fiz uma listinha aqui, Alisson, que o meu abraço hoje vai pros cinegrafistas, tá? O Maneco, o Bambam, o Márcio Rosa, o Rambrelas, o Antônio Souza, que é da casa aqui também, o China também é da casa, e o Vini Pereira. Eles estão todos morrendo de medo da estreia deles nas torres de transmissão novas lá do Augusto Bauer. Começa nessa segunda-feira, Brusque e Tuano estão todos morrendo de medo. Eu já falei, eu não subo, mas eles vão subir nessa segunda-feira. Um grande abraço a todos eles e a vocês. Até a próxima. Valeu, Jean. Rapidinho, JP, Bordeiro. Um abraço pra minha família, meus amigos que estão sempre ligados, acompanhando o programa. Deixar um abraço especial também pro Iago Carvalho, que hoje foi amigo do JP contra amigos do Iago, e ele ficou me incomodando a semana inteira. Agora ele vai ouvir umas duas semaninhas dessa derrota de hoje. JP, 10 segundinhos, rapidinho. Vamos dar um abraço pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa, pra minha sogra e pra galera da Pelada também, que organizaram um grande jogo hoje pela manhã ali no bairro de Coqueiros. Parece programa da Xuxa. Bom sábado, ótimo feriado. Até semana que vem. Tchau!